A partir de hoje, o preço médio de venda do diesel para as refinarias terá queda de R$ 0,40 por litro, passando de R$ 4,50 para R$ 4,10, uma redução de 8,8%. De acordo com a Petrobras, a medida é para equilibrar os preços em relação aos mercados nacional e internacional, levando em conta as variações da taxa de câmbio, custos de transporte e taxas portuárias.